Meu nome é Howard. Tenho 25 anos e moro na fazenda da minha família. Ajudo a cuidar dela quando meus pais estão fora. É apenas uma pequena fazenda familiar. Não é comercial, nem nada assim. Meus pais querem que eu a assuma quando ficarem velhos demais pra cuidar, já que sou o mais velho dos três e o único filho. Mas, sinceramente, eu não quero realmente. Não me vejo ficando no meio do Arkansas a vida toda. Especialmente depois de algo realmente estranho que aconteceu em julho passado. Meus pais estavam em uma viagem romântica por uma semana. Então eram minhas duas irmãs, Crystal e Morgan, e eu, cuidando da propriedade enquanto eles estavam fora. Não há muito por aqui. Muita privacidade e tal. Um pouco demais, na minha opinião, exceto por uma noite. Começou mais tarde, quando estava quase na hora de dormir. Minhas irmãs fazem faculdade online. Crystal faz cursos de verão. Então estava em seu quarto no laptop trabalhando. Morgan e eu estávamos apenas relaxando, assistindo a algum programa bobo na sala de estar. Nós três queremos sair desse estilo de vida na fazenda. Eu, especialmente, sendo o mais velho na casa dos 20 anos. Uma parte temida da vida na fazenda são os predadores. Não apenas os animais que vêm comer nossa produção, mas as pessoas que vêm roubar. Acredite ou não, acontece. Não aconteceu muitas vezes conosco, mas acontece. Temos algumas armas em casa exatamente por esse motivo. Nossos dois cachorros lá fora, de repente, começaram a enlouquecer no quintal. Algo os assustou, com certeza. Fui imediatamente para o quintal ver o que eles estavam latindo. Ambos estavam olhando na direção da plantação enlouquecendo. Eu gritei para que ficassem quietos. E eles silenciaram. Eu fui até a plantação e ouvi um assobio vindo de dentro do milharal. Era indiscutivelmente um assobio humano. Foi a primeira vez que eu estava lidando com um invasor na propriedade sem meu pai por perto. Eu precisava correr para dentro e pegar uma das armas. Os cachorros começaram a latir novamente. Contei para minhas irmãs que havia alguém lá fora, no meio do milharal. E precisava afastar essa pessoa. Elas disseram que era uma ideia terrível. Correr para o milharal no escuro. E me fizeram perceber que estavam certas. Percebi também o quão aterrorizante seria. Então, em vez disso, voltei para os cachorros mais uma vez. Enlouquecendo, latindo na direção da plantação. Apontei a arma para o alto e disparei um tiro que ecoou na noite silenciando os cachorros. Eu também estava em algum tipo de frenesi no momento. E gritei para sair de nossa terra o mais alto que pude. Senti que isso resolveria o problema e voltei para dentro. Minhas irmãs estavam rindo. O que me fez rir também. Mas nossa pequena risada não durou muito. Porque os cachorros começaram a latir novamente. Ainda mais loucos dessa vez. Voltei lá fora. Pronto para fazer a mesma coisa novamente. Mas senti meu coração parar quando vi o cara a cerca de 20 pés dos cachorros. Bem na frente do milharal. Ele olhou para mim e eu gritei. Ei! Nesse momento ele correu para o milharal. Comecei a correr atrás e disparei outro tiro para o alto. Parei perto dos cachorros. Não havia chance de eu entrar lá. Também não ia deixar os cachorros lá fora. Desprendi as correntes deles e os trouxe para dentro de casa. Disse às minhas irmãs que alguém estava se esgueirando no milharal. Então, o que fizemos? Ligamos para o meu pai. Ele disse que eu tinha que ser o homem da casa e proteger minhas irmãs. Recomendou que eu disparasse outro tiro de aviso lá fora, se quem quer que fosse voltasse. Depois disso, todos fomos gradualmente para nossos quartos respectivos. Minhas irmãs trouxeram cada uma um dos cachorros para seus quartos. E eu trouxe a arma para o meu quarto. Apenas porque todos nós estávamos um pouco assustados com isso. Eu tinha a janela aberta. E enquanto estava deitado na cama assistindo a um filme no meu laptop, ouvi um assobio do lado de fora. Corri para a janela e olhei para fora para ver alguém caminhando lentamente na grama. Então, como se tivesse algum sexto sentido, ele parou de andar e virou para olhar para a minha janela, ainda assobiando. Esse idiota claramente estava tentando nos assustar. Uma ideia muito estúpida. Considerando que eu já deixei claro que tinha uma arma. Corri para pegar a arma na cama e a apontei para fora da janela. Disparei na grama a alguns metros dele, de propósito. Isso encerrou seu pequeno ato de filme de terror. E ele correu para fora da visão da minha janela, em direção à frente da casa. Desta vez, ele não voltou. Teria que ser um tolo para voltar depois disso. Obviamente, contei às minhas irmãs por que atirei. E assegurei a elas que ele não voltaria. Nunca descobrimos quem era, ou porquê. Poderia ter sido algum adolescente ou vários adolescentes apenas tentando assustar alguns fazendeiros inocentes por diversão. Ou poderia ter sido uma pessoa realmente perigosa.